Agora, nós estamos falando que o Brasil escolheu um presidente que não é um amador, é um presidente que já foi presidente de oito anos, duas vezes eleito, terminou o mandato com mais de 80% de aprovação. Por quê? Por que o Lula teve, ao final do mandato, mais de 80% de aprovação? Porque lá em 2003 ele pegou o país com recessão, ele pegou o país com inflação alta, com dívida alta, com juros altos, endividado, naquele caso pior ainda, porque era uma dívida externa, todo mês o ministro tinha que, com o Pires na mão, pedir dinheiro ao Fundo Monetário Internacional. Pagou o Fundo Monetário, reduziu a inflação, reduziu o juro, alcançamos o grau de confiança, o grau de risco mais elevado que o planeta tem. Ou seja, nós estamos falando desse presidente, ao lado dele, o vice-presidente Geraldo Alckmin, 16 anos, governador aqui de São Paulo.